O negócio da sua mulher com ele e tal. Isso foi uma puta sacanagem, não foi? Cara, muita sacanagem porque... Alguém queria te sacanear, né? Não só ele, mas como a nossa amizade. O Pirulito concentrava comigo, né? O Pirulito concentrava comigo. O Muricy ameaçou de mandar o Pirulito embora. Por causa da sua história? Não. Por conta que o Pirulito, uma vez por mês, matava a vó dele. Faltava no treinamento. Ele falou que... Quem matou mais vó, ele ou Edilson, capetinha? Eu acho que o Pirulito. O Pirulito no São Paulo foi recorde. O cara dá pra matar a vó dele no São Paulo, dá pra matar no Flamengo. A mesma história, no mesmo clube toda vez, é complicado. Em uma dessas, o Muricy jogou na minha conta. Ele falou, ó, ele anda só com você, você concentra com ele. As oportunidades que ele tá tendo, você deu pra ele, que a gente sabe que você leva ele pra comer, leva pra sair, leva pra fazer as coisas. E ele tá com sacanagem. Matou a vó dele de novo e não veio pro treino. E aí E aí E aí